Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um vídeo de receita do nosso canal! E o vídeo de hoje é rapidinho, a gente vai fazer pra você a receita de cappuccino low carb. É uma receita que super combina com friozinho e é perfeita pra quem adora um café igual a gente. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos pro vídeo! Bom, pra começar o nosso cappuccino a gente precisa de café, então vou fazer um cafezinho expresso aqui agora. Bom, aqui a gente tem 50 ml de café expresso, a gente vai fazer mais um depois pra dar 100 ml que a gente acha que é a medida ideal, ainda mais se você for tomar em duas pessoas. Então coloca aqui na sua caneca personalizada, os primeiros 50 ml, e vamos fazer mais um expresso. Mais 50 ml pra colocar na nossa caneca. E agora a gente precisa do que, Rony? Agora a gente vai precisar de creme de leite, aqui a gente tem duas colheres de sopa. A gente tá usando o creme de leite 30%, mas você pode usar o creme de leite de latinha, pode usar o creme de leite fresco, o que você tiver à sua disposição. Poderia até fazer uma versão um pouco diferente utilizando leite de coco no lugar do creme de leite. Vai falar com gostinho de coco no seu cappuccino, mas se você gosta... A gente vai usar também uma colher de sopa de cacau em pó. E um pouquinho de canela. Canela a gosto. Opcionalmente também você poderia utilizar um pouco de adoçante, ou xilitol, ou erifitol, ou estévia. E também poderia utilizar algumas gotas de essência de baunilha. Aí é com você testar e ver como você mais gosta de um cappuccino low carb. A gente, no caso, toma café sem adoçar, que a gente já falou em outro vídeo, que tá aqui na descrição, como você pode fazer isso também. Agora é só misturar. E agora a gente vai provar essa delícia. Hum, o cheiro tá delicioso. Realmente ficou muito bom. Parece bastante aquele cappuccino italiano que a gente pede nas cafeterias. Ficou muito gostoso mesmo. E essa opção é muito, muito boa para o seu café da manhã low carb. Dá um pouco mais de sustância no seu cafezinho, né? No cafezinho preto. E junto com essa receita, a gente tem mais 69 receitas que a gente quer mostrar para você. A nossa coletânea de receitas de café da manhã. Tá disponível no primeiro link aqui da descrição e eu tenho certeza que você vai adorar. Portanto, se você quer mais receitas para incrementar no seu café da manhã ou no seu lanche da tarde, clica no link aqui da descrição e adquira agora a nossa coletânea de receitas de café da manhã para emagrecer feliz. Depois de fazer isso, você pode ver esse vídeo aqui do lado com mais uma receita gostosa que a gente preparou para você. Também se inscreve no nosso canal clicando no tanquinho ali no canto da tela. E a gente se vê na semana que vem. Um forte abraço do Senhor Tanquinho.